Você aí quer fazer o seu cabelo crescer com a ajuda de receitinhas caseiras, mas tá na dúvida de qual usar, já que existem várias por aí? Fica calma, fica tranquilinha, que a Thaizinha chegou pra te indicar três receitinhas caseiras maravilhosas que estimulam e muito crescimento capilar. Olá, meus amores! Eu sou Thaís Fernanda e esse é o TF Martins. E no vídeo de hoje eu vim aqui indicar pra vocês três receitinhas caseiras maravilhosas que estimulam o crescimento capilar. E ó, vou te mostrar o passo a passo das três aqui nesse vídeo. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu passei pela transição capilar, que eu fiz o meu Big Shop com seis meses de transição, já tem tudo isso aqui no canal, já contei tudo em vídeo pra vocês. E eu tô aí na saga pra fazer o meu cabelo crescer, não é mesmo? E a gente sabe que receitinhas caseiras são maravilhosas pro crescimento, mas a gente sempre fica na dúvida de qual usar. Então eu vim mostrar pra vocês três receitinhas maravilhosas que eu já testei e que sim fizeram o meu cabelo crescer. E a pergunta do vídeo de hoje é a seguinte, me conta aqui embaixo nos comentários qual é a sua receita caseira preferida do momento, aquela que você não fica sem, aquela que você quer usar sempre. Me conta aqui que eu quero muito saber e a minha resposta vai ser o primeiro comentário fixado nesse vídeo. É novo ou nova por aqui? E ainda não se inscreveu no canal? O que você tá fazendo, hein? Por que você tá perdendo esse tempo? Já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações pra você sempre ser avisado dos vídeos novos, porque aqui nesse canal tem os melhores conteúdos de cabelo pra você. Então já se inscreve pra não perder nada e vem comigo acompanhar as dicas babadeiras do vídeo de hoje. Já vou começar aqui com a primeira receita caseira que mais deu certo com o meu cabelo, a receita que mais fez o meu cabelo crescer. E vocês podem acompanhar esse crescimento aqui no canal, porque já tem vídeos, deixarei aqui embaixo no box de informações pra você assistir depois desse vídeo. Estou falando do óleo bomba de anis estrelado, gente. Eu fiz um óleo babadeiro de anis estrelado com outros ingredientes e esse óleo foi incrível pro crescimento do meu cabelo. Eu usei durante um mês e mostrei aqui pra vocês e, gente, eu fiquei tipo assim... Meu Deus, o meu cabelo cresceu muito! Então confere aí como que eu faço o passo a passo do óleo de anis estrelado. Pra fazer a receita de hoje, você vai precisar de um recipiente. O ideal é que seja de vidro e que ele tampe muito bem, mas se você não tiver um recipiente de vidro, pode ser de plástico sem problema, desde que ele tampe muito bem, tá? Você também vai precisar do óleo de coco. Eu vou estar usando metade desse vidrinho, mais ou menos 100ml, tá? Esse vidrinho contém 200ml e eu vou estar usando metade dele. Você também vai precisar do óleo de risco. O óleo de risco é super rico em vários nutrientes, vários componentes que auxiliam muito no crescimento capilar, gente, na força, na vitalidade do cabelo e também estimula a crescer novos pelos, tá? Então eu vou estar usando metade desse vidrinho de 100ml, que equivale a 50ml. A estrela desse vídeo de hoje é esse produtinho aqui, ó, o Anis Estrelado. Você encontra ele em casa de produtos naturais, tá? Esse aqui eu paguei R$4,99 em 30 gramas. É assim que é o Anis Estrelado. Ele tem esse formato assim, que lembra mais ou menos uma estrela, sabe? E esse produto é maravilhoso pro crescimento capilar, segundo as minhas pesquisas. Então bora ver se é isso mesmo, né, gente? Eu vou estar colocando todos esses aqui, que dão 30 gramas, como eu falei pra vocês. Você também vai precisar do Alecrim, ó. Esse aqui eu paguei R$1,49 e tem em qualquer mercado, tá, gente? Aqui tem 8 gramas de Alecrim e eu também vou estar usando esse pacotinho todo. E aí é só você misturar bem pra unir todos os ingredientes aqui nesse banho de óleo. E aí você vai reservar esse óleo poderoso por 3 dias antes de usar. 3 dias são necessários pra extrair todos os componentes do Anis Estrelado e também do Alecrim que a gente colocou aqui dentro. A segunda receitinha que eu quero muito indicar pra vocês é uma receitinha que ganha meu coração, é muito amor envolvido. Que além de estimular o crescimento capilar, ela super hidrata, super nutre o cabelo e deixa o cabelo brilhoso, maravilhoso, daquele jeito que a gente ama. Estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que o mel de cenoura. Gente do céu, sou apaixonada por esse mel. É o meu mel preferido da vida. Já fiz vários melzinhos pra vocês, mas o que eu mais gosto e o que eu mais senti que estimulou o crescimento capilar foi o melzinho de cenoura. Então confere aí pra você ver como que eu faço o mel de cenoura. É super fácil, super simples. Qualquer um pode fazer em casa porque os ingredientes, ó, bem facinho. Confere aí. Pra fazer o nosso mel, a gente vai precisar de uma cenoura com casca. Higieniza a cenoura, tá? Deixa ela bem limpinha. E aí você pode cortar. A cenoura é conhecida como um dos alimentos mais ricos em beta-caroteno, que é um poderoso antioxidante que é responsável pela cor alaranjada da cenoura. Ela também possui muita fibra, minerais como fósforo, potássio, cálcio e sódio. E também possui vitamina A, vitamina B2, vitamina B3 e vitamina C. Você vai precisar de um pote de vidro, tá? É melhor que seja um pote de vidro porque os nutrientes vão ficar mais conservados. O açúcar também é muito bom pro cabelo porque ele contém várias vitaminas como B1, B2 e C. Também contém cálcio, magnésio, ferro. E açúcar, elas sela as cutículas do cabelo, dá brilho e maciez aos fios. E aí pra montar o nosso mel de cenoura, não tem mistério, você coloca açúcar, depois algumas rodelas de cenoura, vai cobrindo com açúcar, cenoura, e aí vai fazendo as camadinhas assim, entendeu? Música 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 Depois que você montar as nossas camadas de cenoura com açúcar, você vai deixar o seu melzinho descansar na geladeira por 24 horas. Depois dessas 24 horas, você vai ver que o açúcar derreteu e pegou todos os nutrientes da cenoura. Música E aí chegou a hora de você coar o nosso mel, tá? Você vai pegar e vai coar o mel numa peneirinha comum. E aí depois que você coar, você vai ver que o mel ficou assim, só ficou o melzinho mesmo, com uma coloração alaranjada. E gente, esse mel é poderosíssimo pro cabelo, sério, poderosíssimo. Música A próxima receitinha caseira que estimula demais o crescimento capilar é uma receitinha que me ajudou muito quando eu estava em transição. E quando eu fiz o meu Big Shop, também me ajudou a acelerar o crescimento capilar nessa fase que é tão difícil pra gente, né? Estou falando do shampoo de café turbinado. Gente, o shampoo de café é o queridinho de todo mundo que quer fazer o cabelo crescer. Ele é incrível, gente. O café, ele é incrível pra estimular o crescimento capilar, porque contém aí cafeína e várias coisas que ativam muito o nosso crescimento capilar. E tacando tudo isso dentro do shampoo, você vai fazer um shampoo bomba maravilhoso, aliado com outros ingredientes também, que eu já mostrei pra vocês. Então se você quer conferir como é que faz o shampoo de café, fica ligadinho na tela que eu te mostrei o passo a passo. Confere aí. Pra fazer o nosso shampoo de café, você vai precisar de um shampoo da sua escolha. É importante que ele seja sem sal e tem que ser um que você goste, né? Eu escolhi o banana e bacuri da Scala, que é um shampoo de nutrição maravilhoso. Ele tem 325 ml e a gente vai usar só metade dele. Pra fazer a misturinha, você vai precisar de um recipiente. Tem que ser um recipiente grandinho assim pra colocar todos os ingredientes que a gente vai precisar. Vou colocar aqui metade do nosso shampoo. Repare que esse shampoo que eu escolhi, ele é transparente, tá? E isso é muito importante. Gente, esse shampoo tem um cheirinho de banana, sabe por quê? Porque é de banana e de bacuri. Bacuri, que eu sei, é curi, não tem? Bacuri é uma fruta amazônica. Você vai precisar do ingrediente principal dessa receita, que é o café. Eu escolhi o café solúvel, tá gente? Porque é bem melhor pra tirar do cabelo depois. Mas se você não quiser usar o café solúvel, você pode usar o café normal mesmo. E pode ser qualquer marca que você quiser. Pra essa receita, você vai precisar de 3 colheres do café. Bem generosa. Você também vai precisar do alecrim. Se você não tiver o alecrim assim, você pode usar o alecrim fresco mesmo, tá? Esse meu aqui contém 10 gramas e eu paguei R$1,99 no supermercado. Você vai precisar de 3 colheres de alecrim. Você também vai precisar de 1 colher de cravo da Índia. Você encontra em qualquer supermercado ou em qualquer casa de produtos naturais. Você vai precisar de 1 colher de cravo da Índia. Você também vai precisar do óleo de coco. Eu uso esse daqui da Copra, mas pode ser de qualquer marca que você quiser. Nós vamos colocar apenas 1 colher do óleo de coco. Vamos precisar também do óleo de rícino. Você encontra o óleo de rícino em qualquer farmácia por aí, tá? E costuma custar bem barato. Esse meu eu paguei R$6,00 nele. Você vai precisar de 2 colheres do óleo de rícino. Agora é só misturar todos os ingredientes. E depois de misturar todos os ingredientes, é assim que fica o nosso shampoo. Agora a gente vai colocar de volta no frasco. Vou colocar aqui o nosso shampoo nesse recipiente de plástico pra facilitar... Como vocês viram, eu coloquei o nosso shampoo nesse recipiente de plástico porque ele é molinho, então vai ser mais fácil pra colocar no frasco de shampoo. Pronto, gente. O nosso shampoo tá prontinho. Agora você vai deixar ele descansar por 7 dias em um local escuro. Se você tiver dificuldade pra encontrar no local escuro, deixe dentro do seu guarda-roupa ou dentro de uma caixa de sapato embaixo da cama. Aí todo dia você pega e chacoalha ele assim, sabe? Pra misturar os ingredientes. Mas continua deixando por 7 dias em local escuro. Essas foram as 3 receitinhas que eu separei pra vocês. As 3 que eu acho assim que deram mais certo com o meu cabelo, gente. Sério mesmo. São receitinhas que eu indico de coração e que se eu pudesse eu falava você precisa fazer. Vem aqui. Eu te obrigava a fazer porque essas receitinhas são incríveis. E olha só, aqui do lado tem uma playlist que só tem vídeos de crescimento capilar. Receitinha caseira, tratamentos, tônicos, olhos caseiros, meus caseiros. Tudo pra estimular o seu crescimento acelerado. Então clique aqui pra conferir os vídeos que eu separei pra vocês. Um super beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!